O evento Café com a Diretoria, realizado pela Associação Empresarial de Pato Branco, debateu nesta terça-feira o tema Padronização de Sistemas nas Empresas Modernas. Temas como logística, que são hoje o calcanhar de aquiles das empresas para atender as demandas do mercado. A logística hoje é um grande desafio. Nós presenciamos todos os dias problemas de trânsito, dificuldades que as empresas têm para entregar, para entregar dentro do prazo. Então, nesse contexto, um bom planejamento, uma boa padronização, os processos bem desenhados, com tempos de entrega, com deslocamentos, com melhores rotas, utilizando inclusive software para isso, nós temos muitos softwares que ajudam isso nesse planejamento, são grandes diferenciais para a empresa entregar com qualidade. A palestrante Daniele D'Alanhol Santim Burato falou sobre a padronização dos sistemas nas empresas e as ferramentas disponíveis para a uniformização dos processos. Nós temos várias ferramentas hoje disponíveis no mercado. Nós conseguimos padronizar os processos hoje através de um diagrama de processos, nós conseguimos padronizar através de um procedimento, mas nós também temos várias normas técnicas ou também normas internacionais de padronização. Como, por exemplo, uma ISO, que é uma norma internacional e que muitas empresas hoje, elas estão implementando até para se destacar no mercado e para trazer vários benefícios. e muitos são até propriamente requisitos de cliente.